Vamos lá, Ultra Realistic Digital Art of Mona Lisa Slippin É, não sei galera Vamos botar o Sampling Size aqui em 60, o Sampling Steps, vamos ver como é que fica Vai demorar bem mais agora, mas vamos ver, só pra ver se dá uma melhorada Na verdade, podia colocar Full Body, pra ser corpo inteiro, entendeu? A Mona Lisa andou comendo muito bacon Fez a Mona Lisa gorda, velho Caralho, a inteligência fez a Mona Lisa gorda, cara, do nada Eu nem escrevi Fat Mona Lisa Imagina se eu botasse Fat Mona Lisa Esse Sid-1 aqui, ele não é bem, bem aleatório, né? Esse menos um pra ser aleatório, ele pega o horário que vai mudando É por isso que chama de aleatório, né? É pseudo-aleatório Mano Por que que a IA tá colocando na Mona Lisa? Olha isso aqui, velho Por que que a inteligência artificial tá botando bom barrigão na Mona Lisa, mano? Que porra de viés é esse? Olha isso Mô panquecão à bolonhesa, cara Mona Lisa voz pandemia Caraca, velho Expliquem essa aí pra mim Vamos botar aqui Ultra realistic digital art of... Poderia botar skinny Mona Lisa sleeping Full body Vamos ver agora Mandei ser magro Porra Fudeu, o live vai ser desmonetizado agora Cara, a IA ficou doida aqui, velho F total, velho Pronto, tá resolvido Press F, galera Press F Deu ruim Mas isso é interessante Mas, cara, assim Sério Do ponto de vista de... Sem ser da zoeira Do ponto de vista como um pesquisador É interessante reparar como eu escrevi uma coisa e saiu outra Isso é a IA ficando maluca, cara É sério mesmo Isso é viés Isso é viés Sendo inserido dentro da IA Na hora de treinar Mas, deixa eu... Deu merda, cara Deu merda, galera Deu merda, galera Mano Eu vou ter que tirar a live do ar Não tô brincando, gente Eu vou ter que tirar a live do ar Porque, senão, eu vou tomar... Strike Da guia comunidade Eu tô falando sério pra vocês Eu vou ter que tirar a live do ar Tem uma coisa que o YouTube é bizarro É em relação a isso Deixa eu trocar aqui Pra tirar essa porcaria Raim, o que que tu acha da ética com essa IA Eu expliquei no vídeo passado Eu expliquei no vídeo passado Temos 113 pessoas assistindo Ou seja Estatisticamente irrelevante A gente aqui 114 comigo aqui Somos 114 pessoas Vendo essa coisa aqui funcionar Então, estatisticamente irrelevante Perante o tamanho do Brasil E eu digo seguramente pra vocês Que menos de 1% da população Tá vendo o que tá acontecendo aqui na frente O que tá acontecendo Isso porque eu tenho uma RTX 3070 Ti Com poucos recursos E poucas horas aqui Estudando esse troço Imagina se eu monto uma rede Com várias placas de vídeo E entendo bem profundamente Todo a framework aqui Dá pra fazer um estrago bonito na política Digamos assim Eu fiquei pra baixo É assim É porque eu tô Extrapolando isso A frente, tá Não tô nem Não tô nem me preocupando muito com YouTube Ou Ou ser live aqui Eu tô é pensando Na quantidade de merda Que vai acontecer no futuro Com isso daqui E ninguém presta atenção No que eu tô falando Se preparem Se preparem Para as merda Porque olha só Aqui Dá pra eu pegar Foto das pessoas E treinar a rede Tá Dá pra eu treinar a rede Com foto de pessoas reais Enfim Vai dar merda Vai dar muita merda Bem-vindos ao futuro Ó Essa aqui não tá ruim não Esse aqui é o Esmigo Cheiradaço Tá ligado Esse Esmigo Que puta merda Isso aqui não é só o anel não Tá Não vem com esse papo Pra cima de mim Não que isso aqui Não tem só anel aqui No meio Metido aqui não Tem mais que anel aqui Tá É Vai nessa Não tem mais que anel aqui Não tem mais que anel aqui